Olá, senhoras e senhores, jovens, estamos aqui no auditório da TV Nova Luz, no Rio de Janeiro, gravando as nossas videoaulas referentes a todo o estudo de O Livro dos Espíritos, a obra que deu início à codificação kardeciana, publicada lá no século XIX, como é do conhecimento de todos. Já estivemos examinando a introdução do livro, recentemente estivemos tratando de uma etapa a seguir que nós chamamos de prolegômenos e hoje nós vamos dar início propriamente aos conteúdos principais, iniciando, claro, pelo capítulo número 1 que se refere propriamente às causas primárias. Então, voltando para a ideia geral do livro, para quem não se recorda, nós nos lembramos que tivemos e temos, claro, a introdução, os prolegômenos e o livro é dividido em quatro partes ou propriamente etapas do livro. A primeira delas fala das causas primárias, a segunda sobre o mundo espiritual ou dos espíritos, a terceira sobre as leis morais e a quarta e última sobre as esperanças e consolações. Então, nós vamos dando início à primeira parte, ou primeiro livro, das causas primárias. E aí nós vamos ver, no seu início, as questões referentes a Deus. Então, a primeira pergunta, de toda uma série de perguntas que vão nos acompanhar até o final da obra, a primeira, as primeiras perguntas vão se referir a esta etapa a respeito de Deus. E aí nós vamos ver, Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. São os quatro grandes aspectos aqui. Como nós examinamos na obra, nós vamos encontrar, logo na pergunta número 1, Allan Kardec questionando para a espiritualidade, que é Deus? E os espíritos prontamente responderam, Deus e a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esta é uma visão própria para a nossa humanidade. E aí nós vamos ver, no decorrer das perguntas e respostas, uma série de desdobramentos referentes a figura divina. Nós nos lembramos que até hoje nós poderemos como que separar a humanidade entre aqueles que acreditam em Deus e mesmo estes acreditam em Deus de uma maneira muito diferente, vamos dizer, entre si e aqueles que entendem a vida sem a presença do Criador. Tudo isto nós vamos examinar de perto, gradativamente, e a espiritualidade já o fez na obra que nós estamos examinando agora. Muito bem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais adiante nós vamos numa determinada pergunta, quando Allan Kardec pergunta o que existe no universo? E aí a espiritualidade responde, espírito, matéria, fluido cósmico universal e Deus. Então nós estamos examinando tudo isso. E já na primeira pergunta, a espiritualidade dá a entender que espírito, matéria e fluido cósmico universal são criações do Criador e portanto da figura divina. Que se deve entender por infinito? É a pergunta número dois. E a espiritualidade responde, o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. A palavra infinito pode ter várias conotações, até na matemática, no cálculo infinitesimal. Mas aqui o sentido é outro, é a ideia de algo que nós não conhecemos. O infinito do tempo, o infinito do espaço, o infinito da realidade, da realidade visível, da realidade que nós não podemos perscrutar ainda. Então esse é o sentido da pergunta do codificador e a espiritualidade coloca aquilo que não tem começo nem fim, o que é desconhecido. Ou seja, aquilo que ainda hoje como que escapa a nossa compreensão, muitas vezes ao nosso entendimento e a nossa detecção como aspectos da vida do universo. Mais adiante vamos ver algo também relacionado a tudo isto. Na pergunta número três, são poucas as perguntas nesse determinado item do início da obra, quanto à ideia de Deus e o infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Nós compreendemos, claro, o sentido da pergunta, mas a espiritualidade é taxativa. definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E como nós entendemos que existem tantas questões hoje e já naquela época e desde sempre, acima do nosso alcance e da nossa compreensão e do nosso entendimento, as palavras desenvolvidas propriamente dentro do linguajar, dos idiomas humanos, estão, vamos dizer assim, ainda insuficientes para que possamos utilizar as melhores palavras, que signifiquem os melhores termos para as questões, não digo novas, mas para as questões que nós teremos que examinar e conhecer de perto, mais dia, menos dia. Portanto, a ideia de uma definição incompleta, por causa das dificuldades na condição humana que nós ainda nos encontramos. Deus, aí vem o comentário, é infinito em suas perfeições, mas infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Então, se nós fizermos assim, nós não alcançaremos o verdadeiro sentido. E então, a espiritualidade e o próprio codificador nos colocam desta forma. Quanto às provas da existência de Deus, a espiritualidade deixou claro desde sempre que nós devemos relacionar a questão da obra e do Criador. E muito especialmente, já naquela época, já se conhecia pela ciência humana, especialmente pela astronomia de tempos, aqueles em que a figura ilustre de Camille Flammarion era um dos seus mais lídimos representantes, nós vamos encontrar que a ciência já tinha progredido bastante. Mas, nestes mais de um século e meio de desenvolvimento científico, nós hoje somos capazes de compreender a vida universal e o todo da criação de uma maneira muito mais ampla e muito mais completa. Mas sem alcançarmos, vamos dizer assim, o seu todo, porque ainda não temos condições para tal. A ideia qual é? Se nós, naquela época, já tínhamos que ver propriamente a questão de relacionarmos para podermos compreender o Criador, examinarmos a criação, hoje, que compreendemos melhor tudo o que existe no universo, nós podemos alargar ainda mais as noções antigas, preliminares, que as nossas mentes já alcançavam para aquelas que nós podemos alcançar nos dias atuais. Nós nunca podíamos imaginar o conhecimento que alcançamos hoje. Hoje nós sabemos que a Terra faz parte de um sistema, que é o sistema solar, que por sua vez integra uma determinada galáxia de tamanho médio, que é a Via Láctea, e que na verdade já é composta, tudo é de se fazer crer, de mais de 200 bilhões de estrelas. Estamos apenas nos referindo a uma galáxia de tamanho médio. Lembrando que a nossa vizinha é uma galáxia Andrômeda e ela possui um trilhão de sóis ou de estrelas. Fora a ideia, dilatando ainda mais o que já é da nossa compreensão, nós trabalhamos em astronomia com a ideia de conglomerados galácticos. Para que possamos chegar no futuro, veremos também de perto, a ideia do chamado universo observável. E aí nós vamos ver como que a humanidade avançou no seu entendimento e na possibilidade de entender a vida divina do Criador de tudo e de todos. Voltando para o texto propriamente da obra, nós vamos encontrar onde se pode encontrar, portanto, a prova da existência de Deus e ele vai então introduzir a questão. Num axioma. Axioma é uma palavra que, de certa maneira, traduz também postulado, uma ideia introduzida. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Mesmo assim, claro, existem aqueles que entendem que tudo que se conhece no universo até agora, ainda assim, poderia ter sido obra do acaso. Mas a espiritualidade, claro, nos adianta as coisas de uma forma completamente distinta. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Na pergunta número 5, nós vamos encontrar carinhosamente o que se diz ali. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Generalizando algo como uma intuição, como algo que vem de dentro, já na consciência do ser humano. A de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, se isso está no íntimo do sentimento, do pensamento da criatura humana encarnada, e por sua vez, claro, desencarnada também, fica para nós, e ele aponta isto, a ideia de que é algo que também tem uma origem. E esta origem também é a do Criador. No item 6, ou pergunta, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Resultado de ideias adquiridas? E a espiritualidade traz, então, um comentário que tem a ver com a ideia. E aqueles que não foram educados? Aqueles que não tiveram instrução ou tiveram apenas rudimentos de educação e de instrução? E aí ele se refere aos selvagens da terra, aqueles povos mais primitivos, os silvícolas e, às vezes, os nativos de certos países, se referindo, claro, a toda a história da humanidade. Se assim fosse, Por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento, portanto, da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria, senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme dá com as noções científicas. Mais adiante, na pergunta seguinte, a de número 7, poder-se ir a achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Como nós, normalmente, só enxergamos a matéria, são poucos os que enxergam a realidade espiritual pela vidência, porque são médiuns, generalizando-se, nós temos a ideia de que só enxergamos a matéria comum. E aí era natural a pergunta, será que não é a matéria gerando matéria? Como a matéria sendo a causa primária? E a espiritualidade coloca assim, mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Vamos dizer assim, na raiz de tudo, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Só para nós nos lembrarmos, quando examinamos a questão da intimidade da matéria, na época da codificação, se vivia na ciência a atomística de Dalton, e, portanto, a matéria era composta de átomos, e esses átomos eram considerados, então, indivisíveis. Depois, no surgimento do novo século, e pelo avanço da física moderna, e da química também, nós tivemos a chance de subdividir o átomo, e aí vieram os prótons, os nêutrons e os elétrons. Praticamente um século e pouco se decorreu a partir disso, e hoje nós temos os gluons, nós temos os quarks, nós temos os léptons. Então, hoje nós conhecemos bastante melhor a intimidade da matéria, e essa matéria faz parte do grande todo do universo. Mas não é porque nós já conhecemos mais e melhor que nós vamos entender que estes elementos infinitesimais, eles são a origem de tudo. Eles estão na composição de tudo o que é matéria. Eles também estão na composição das realidades, das esferas espirituais da Terra e do universo como um todo. mas ainda assim tudo é, tudo isto é de uma mesma origem, de uma causa primária. E essa causa primária é Deus. Seguindo adiante, nós vamos ver a ideia da pergunta número 8. Ali nós vamos ver que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso. E é curioso. Vejam que lindo isto. Allan Kardec questionando algo que já era vigente no século XIX. Mas até os dias atuais nós vamos encontrar grandes pesquisadores, muitas vezes físicos notáveis, cosmólogos que se debruçam procurando o entendimento de como as coisas começaram lá na altura de 13,7 bilhões de anos atrás e muitos deles concluem até hoje pelos seus estudos, pelas suas análises, que o universo poderia ter sido criado sem a figura de um criador. Para que tenhamos ideia dos limites ou limitações do pensamento humano para certas questões. Mas nós também não podemos deixar de entender que progredimos muito e é mais uma questão de tempo, de algumas décadas ou séculos para que possamos ter claramente em todas as mentes e em todos os corações a importância de se ver a vida como um todo, a criação de modo geral como aquela que partiu de uma origem inteligente que sendo a do criador de tudo e de todos nós podemos colocar a palavra relacionada melhor a isto que é a palavra Deus. Muito bem, meus amigos, nós vamos interromper neste momento e vamos dar prosseguimento a este início de O Livro dos Espíritos logo a seguir na videoaula que virá logo depois. O nosso abraço carinhoso e que Jesus nos abençoe. O Livro dos Espíritos